Bom, por outro lado, a Petrobras anunciou que vai reduzir os preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Mesmo assim, os motoristas não estão satisfeitos com os valores. Para que o impacto no bolso do consumidor final seja amenizado, a Petrobras anunciou nesta terça-feira uma redução nos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Ou seja, o preço da gasolina aqui no Brasil estava mais caro do que o cenário internacional, então havia espaço para redução do preço e vem em boa hora. Agora, com esse aumento, vem em boa hora uma redução do preço na refinaria da gasolina. Na gasolina, a queda prevista é de quase 4%. Já para o diesel, quase 2%. A mudança também vale a partir desta quarta-feira. Na prática, o aumento vai ficar em média 10 centavos abaixo do esperado. Ainda assim, a gasolina pode subir até 60 centavos. Você tem que botar o preço acima do combustível, né? Senão a gente perde nas corridas e tudo. Tem que trabalhar mais, né? Estamos ferrados agora.